Olá a todos, olá meus lunáticos e minhas lunáticas do meu coração, né? E bem, vocês estão vendo que... Aqui, 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 aqui... E como vocês estão vendo na thumb do vídeo... Na thumb, não sei botar a capa no vídeo ainda, eu sou burra! Como vocês estão vendo no nome do vídeo... Que eu vou botar nesse aqui ainda... É... Live! Pera aí, vou bugueda... Live! Isso mesmo, Live de Totes X Light Fury Part 5! Exclui 4, bota 5! Totes X Light Fury 5 Part 5! Eu vou fazer... E eu quero que vocês vejam... Aí vai ser às 14... Isso daqui é pouquinho... Então fiquem espertos, beleza? Só isso mesmo... Tchau, meus lunáticos e minhas lunáticas lindas maravilhosas... Lindos maravilhosos... Meus amores da minha vida... Meus subscritos lindos e lindas... Tchau! Essa bodega vé... Agora sim, agora foi! Isso aqui é ruim... Mas o arame vou... Tem que ser bem... Então fica aí...